Não quero ser alguém que cai E se acomoda pelo chão Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão Lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém Quero ser alguém que faz alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser Quero ir pra guerra com preparo e estar pronto pra lutar Eu quero a força que só vem ao perceber que sou refém E decidir buscar a luz e espalhar pra quem não tem E quando enfim se aproximar, tudo que eu quero é te abraçar Quero ser alguém que faz alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser Valeu a pena ser Oh 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 Quero transmitir a paz Que antes já transborda em mim e te traduz Levar o que faz da minha vida Algo que valeu a pena ser Valeu a pena Quero ser alguém que faz Alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a paz Que antes já transborda em mim e te traduz Levar o que faz da minha vida Algo que valeu a pena Quando eu fico em mim e te traduz Oh 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 Não vou temer, pois creio em ti Nem duvidar, pois eu já vi Em ti está a minha força Todos os dias, Senhor Minha esperança está em ti A tua graça sustenta-me Em ti está a minha força Todos os dias Através das armas, através do fogo Vem e mostra o teu poder Revela o teu poder Cala o inimigo Traz vida ao perdido Vem e mostra o teu poder Revela o teu poder Eu creio em ti, Senhor Eu creio em ti, Senhor Com teu amor Vem e encher Todos verão O teu poder Espírito, Senhor Espírito, vem Espírito, vem Sobre nós Todos os dias Senhor, através das águas, através do fogo Vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder Cama ao inimigo, traz vida ao perdido Vem e mostra o Teu poder, revela o Teu joder Deus de promessas, Deus grandioso Maior que o meu pensar, Tu nunca falharás Nada Te impedirá, Teu nome vencerá Tudo é possível em Ti Deus de promessas, Deus grandioso Maior que o meu pensar, Tu nunca falharás Nada Te impedirá, Teu nome vencerá Tudo é possível em Ti Através das águas, através do fogo Vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder Cala ao inimigo, traz vida ao perdido Vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder Cala ao Teu joder Cala ao inimigo, traz vida ao perdido Cala ao Teu joder Cala ao inimigo, traz vida ao Teu poder Cala ao inimigo, traz vida ao teu poder Pois creio em Ti Nem duvida, pois eu já vi Em Ti está a minha força Todos os dias Cedo me acorda a oração É o coração que tá apertado Para ver o mundo diferente Da notícia repetida da televisão Eu me pergunto onde é que foi Alguém me explica, por favor Onde é que foi que nós desaprendemos A viver em união Quero ver mudar Mas se eu aqui, só esperar Eu sou um deles Sou só um deles Minha oração Só é real Transformação Se começar Em mim Haja mais amor A começar em mim Amor que eu tanto quero ver A começar em mim A começar em mim Quem me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever Em Teu amor E se tivesse mais perdão Se no lugar de apontarem tantos erros Fossem estendidos Mais abraços Mais olhares de aceitação Se não mais tanto tempo Pois não Se nosso bem mais precioso Não faltasse quando pra ouvir Pra entender O meu irmão Posso até sonhar Mas se eu aqui, só esperar Eu sou um deles Sou só um deles Sou só um deles Minha oração Minha oração Só é real Transformação Se começar Em mim Haja mais amor A começar em mim Amor que eu tanto quero ver A começar em mim A começar em mim Quem me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever Em Teu amor Mais amor A começar em mim A começar em mim A começar em mim Haja mais amor A começar em mim 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 Quem me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever Me descrever Em Teu amor Que eu me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever Em Teu amor 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 Mais amor Amor Em mim Não nada é mais como era antes Amanhã, eu sei já vai mudar Aquilo que hoje mal me acostumei O mundo gira ao tempo Boas coisas não estão no seu lugar E assim meu coração vivendo em construção Lá fora eu vejo um temporal E aqui dentro é tão igual Eu tento me encontrar No olho desse furacão Quando eu seguro em sua mão Eu lembro, pertenço a um lugar Melhor assim você junto a mim Sem sequer notar a chuva vai passar E o céu a perto nos inspira A viver mais leve a vida Certos de que os ventos vão soprar Mas sempre a nosso favor Deixa que o tempo ensina E agora cada dia Presente suficiente Onde sempre Deus nos guiará Tem gente apressada atrás de ilusão Estou na contramão A sua palavra é minha direção Eu sigo um passo após o outro Mesmo assim é fácil tropeçar A sua presença A sua presença força pra continuar Lá fora eu vejo um temporal E aqui dentro é tão igual Eu tento me encontrar No olho desse furacão No olho desse furacão Quando eu seguro em sua mão Me lembro, pertenço a um lugar Melhor assim você junto a mim Sem sequer notar a chuva vai passar E o céu a perto nos inspira A viver mais leve a vida Certos de que os ventos vão soprar Mas sempre a nosso favor Deixa que o tempo se passe Tenha calma cada dia É um presente Surte, surte, surte Onde sempre Deus nos guiará Deus nos guiará Lá fora eu vejo um temporal E aqui dentro é tão igual Eu tento me encontrar No olho desse furacão Quando eu seguro a sua mão Eu lembro, pertenço a um lugar Melhor assim você junto a mim Sem sequer notar a chuva vai passar Passa o tempo, passam horas Passa o tempo, passam horas Gira o tempo, passam horas Gira mundo, vira história Folha em branco Deus escreve Coisas novas para o bem Permanence ou muda tudo Fica perto ou vai embora Já dói no peito A gente chorar Mas consola sem demora Pois alguma vez se não Para o bem daquele que ama Deus conhece Deus conhece onde Sabe Como te levar O autor da vida Conta histórias belas Já escreveu Já escreveu a sua Com um final feliz O autor da história Torna a vida pela A escolha é sua A escolha é sua E o final será Feliz 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 Qual o seu tempo Passam horas Bem mais bela Fica a história Não que seja diferente Mas com o tempo a gente aprende A ver a vida de outra forma Pode a crer que Deus tem sempre o certo e nos prepara para o eterno Pra vivemos por completo Venha o que vier, seja o que for, com Deus eu sigo Deus conhece onde, sabe como, me leva, me leva A vida nunca mais bonhas, velas, já escreveu a sua com final feliz O autor da história torna a vida bela A escolha é sua e o final será feliz A escolha é sua e o final será feliz O autor da história torna a vida bela A escolha é sua e o final será feliz O autor será feliz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Amém. Amém. O vento sopra e me leva de volta, pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites. Pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. E sou o amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Amém. 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 Ou seja, tanta coisa Só um grão de areia na imensidão Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito Carrego todas as memórias Todos os sabores que daqui provei Levo comigo os abraços que ganhei Mas se tiver que definir em uma só palavra Resumir a minha história numa só canção Se dessa vida eu levasse um só nome Ele é Cristo Tudo o que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei Não nada é melhor Não nada me falta Eu encontrei Meu Cristo Tudo o que eu vivi Todos os castelos Tudo o que eu cansei Tudo o que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei O meu Jesus Ele é a paz da minha estrada É da doce companhia do meu coração O amor O amor O amor O amor O amor O meu sorriso mais sincero é a esperança cada ano de amanhecer O amor seguro que ninguém pode roubar Que minha boca esteja cheia da sua palavra Seja o tema incansável da minha canção Que minha vida só aponte esse novo dia Cristo Tudo o que eu vivi, todos os amores, trevas que pisei Amigos que também, nada é melhor Nada, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo Tudo o que eu vivi, todos os castelos, tudo o que alcancei Tudo o que eu nem sei, nada é melhor Não quero mais nada, eu encontrei o meu Deus Pode ser, eu encontrei o poder nas mãos Mas tu não está possível De tudo o que eu vivi, de todos os amores Eu prefiro o meu Jesus E servi-lo até Tudo o que eu vivi, todos os castelos, tudo o que alcancei Tudo o que eu nem sei, nada é melhor Tudo o que eu vivi, todos os castelos, tudo o que alcancei Ele é o Deus da vitória Ele é o Deus da vitória Desde o começo da história até aqui Eu sei, eu sei Governo a todo o universo Mas se importa comigo como ninguém Eu sei, eu sei Nunca vai mudar Sua bondade é certa em tudo o que passa Saindo o que está à frente a me esperar Deus é o dom da vida E tudo o que é bom vem de suas mãos Eu sei, eu sei E nele eu permaneço Em cada nova porta que ele abrir Eu vou Se olho para trás Eu vejo a bela história que me escreveu Se penso no amanhã Com ele eu sei ainda mais Ele acompanha meus passos E vence cada batalha no meu lugar Eu sei, quem me prepara surpresas Cuida de cada detalhe Quando eu, quando eu Nem sei, nem sei Nunca vai mudar Sua bondade é certa em tudo o que passa E no que está à frente a me esperar Deus é o dom da vida E tudo o que é bom vem de suas mãos Eu sei, eu sei E nele eu permaneço Em cada nova porta que ele abrir Eu vou Se olho para trás Eu vejo a bela história que me escreveu Se penso no amanhã Com ele eu sei Ainda mais Estou feliz Nunca vai mudar Sua bondade é certa em tudo o que passa E no que está à frente a me esperar De Deus é o dom da vida E tudo o que é bom vem de suas mãos Eu sei, eu sei E nele eu permaneço Em cada nova porta que ele abrir Eu vou Eu vou Eu vou Se olho para trás Eu vejo a bela história que me escreveu Se eu sou no amanhã Com ele eu sei ainda mais Eu vou E no amanhã Eu vou Em cada nova porta que ele abrir Eu vou, eu vou Tão difícil é viver neste mundo Tão estreito é o caminho a seguir São tantas as barreiras Que eu tenho que enfrentar E cansado já estou De tanta dor De tanto sofrer Mas a promessa de Deus é maior E Ele mesmo já venceu Numa cruz por nós E camisa Deus nos dá Forças pra enfrentar as provações E a vitória alcançar E a vitória alcançar 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 Não desistirei jamais De lutar Pois meu Cristo prometeu Ao meu lado sempre está Eu confio em Sua Palavra Que comporta o meu coração E quando em tristeza E quando em tristeza E quando em tristeza Eu posso me lembrar Posso me lembrar Forças pra enfrentar Que a promessa de Deus É maior Que Ele mesmo E Ele mesmo Já venceu Numa cruz Por nós Por nós E com isso Deus Deus nos dá Forças pra enfrentar As provações E a vitória E a vitória alcançar E ao abraçar O meu Jesus Eu não lembrarei O que passou O que passou Será recompensada Será recompensada Com a glória De viver Com Deus Pois a promessa De Deus É maior A promessa De Deus Deus Ele já venceu E Ele mesmo Já venceu Numa cruz E a vitória alcançar E a vitória alcançar E a vitória alcançar Forças pra enfrentar As provações Eu a venceu E a vitória Alcançar Alcança 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 Eu a vitória É maior É mais Eu a보i Eu a выходo Só um dia você Viu um pino de chuva Arrolar na janela escorrer Saiba então que não há Nenhum pino de chuva Igualzinho a outro Pode crer Não há outro igual a você Nem outro igual a você Deus o ama assim como é você Diante do nosso Deus Você é muito especial Deus o ama assim como é você Olha o mundo ao redor Deus conhece o seu nome Ele sabe quem você é Cada qual ele fez Diferente um do outro Mas pra Deus é como se houvesse Só você Não há outro igual a você Nenhum outro igual a você Deus o ama assim como é 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 você Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar Eu entendi que o caminho pedras terá Eu vi em campo aberto se erguer construção E foi com muitas pedras E foi com muitas pedras E foi com muitas mãos Eu vi o meu limite e vi diante de mim Eu enfrentei batalhas que eu não venci Mas o troféu não é de quem não fracassou Eu tive muitas quedas Mas não fiquei no chão E ao olhar pra trás tudo o que passou Eu venho agradecer quem comigo estava Ergo minhas mãos pra reconhecer Que hoje eu sou quem eu sou Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração E eu abro o meu coração Pra minha nova história Pra minha nova história Pra minha nova história Pra minha nova história ions pra minha nova história E à minha frente eu sei Que existem muito mais Eu sei que minha jornada aqui Só começou E ao longo dessa estrada Sozinho não estou E ao olhar pra trás Tudo que passou Venho agradecer Quem comigo estava Ergo minhas mãos Pra reconhecer Dizer que sei que sou Tudo que hoje eu sou Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei Não é o fim É só o começo da jornada Que eu abro o meu coração Pra minha nova história E ao olhar pra trás Tudo que passou Venho agradecer Quem comigo estava Ergo minhas mãos Pra reconhecer Hoje eu sou Quem eu sou Pois sua mão Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei Não é o fim É só o começo da jornada É só o começo da jornada Que eu abro o meu coração Pra minha nova história Por isso eu venho agradecer Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Não é o fim Não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Nau Hoje acordei Olhei pro céu e eu senti saudade Quis te abraçar, mas não sabia como te encontrar Juro que tentei, que eu te procurei por toda parte Nada encontrei além do mundo inteiro em seu lugar E eu quis ver o céu se abrir Saber que você estava aqui O tempo todo Comigo Quis escutar a sua voz Mas teu silêncio foi maior Senti-me um tolo Perdido Pois tudo que eu quero é te encontrar Ter os meus olhos fixos aos teus E eu vou descansar Só assim vou descansar A minha jornada, caminho ou canal É teu ao meu lado, começo e o final E eu vou descansar Eu vou descansar Só assim vou descansar Eu vou descansar Eu vou descansar Eu vou descansar Eu vou descansar Mas se o céu não se abre Eu sei que ainda está aqui O tempo todo Que está aqui comigo Quero escutar a sua voz Quero ouvir tua voz Mas se o silêncio for maior Eu creio que seja grande a certeza Do meu coração O desejo de ti E desejo de te encontrar Pois tudo que eu quero É te encontrar E ter os meus olhos fixos aos teus E eu vou descansar Só assim vou descansar A minha jornada, caminho ou canal É teu ao meu lado, começo e final E eu vou descansar Só assim vou descansar E eu vou descansar E eu vou descansar Certo é sobre toda história Toda a crença que o mundo já ouviu Cristo volta E eu vou descansar E eu vou descansar E você vai descansar E eu vou descansar Seja dado por Ele ou por toda a terra Saberão que é o rei Todos Ele se nobre a tua no universo Que não reconheça Ele é o rei de toda a terra Certo é sobre toda a história Toda a crença que o mundo já ouviu Cristo volta, vem seu reino restaurar Retoma o domínio, traz a ordem pura E fica todo mal, refaz a nossa história Pega o que ficou pra trás E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar Ao vê-lo retornar em uma voz de glória Toda honra, poder e glória Seja dado por Ele ou por toda a terra Saberão quem é o rei Todos Ele se nobre a tua no universo Quem não reconheça Ele é o rei de toda a terra Só verão quem é o rei Só verão quem é o rei Existe no céu, na terra e no mar Existe no céu, na terra e no mar Existe no céu, na terra e no mar Ao vê-lo retornar em uma voz de glória Toda honra, poder e no mar Seja dado por Ele ou por toda a terra Só verão quem é o rei Todo joelho se dobra no mano e no universo Quem não reconheça Ele é o rei de toda a terra Ele é o rei de toda a terra Ah, ah, ah No meio da noite, madrugada, frio, uma vontade de acordar Volume no peito que crescia, feito bolo de maracuzá Sintomas visíveis de uma alegria que não cabia em mim E que ainda me acomete, me remete sempre a cantar Na bíblia eu li que o homem costo foi curado e se possa dançar E quase explodido de alegria sua cura teve de cantar Um trigo de cardeomegalia santa inflando o coração Que não se aguenta na presença do Senhor que me injetou no peito a salvação Quem recebeu a graça só consegue amar Sinto o calor da chama viva a queimar O coração que cresce agora quer compartilhar E sente que ela se doa em Deus pra doar amor Difícil conter o que acontece ao mensurar ao certo a reação Não fica parado nem calado quem foi salvo da condenação Sintomas visíveis da justiça santa sem mérito em mim Respeito com perfeito não tem jeito Respeito com o amor que não tem fim Quem recebeu a graça só consegue amar Você sente o calor da chama viva a queimar O coração que cresce agora quer compartilhar Você sente que ela se doa em Deus pra doar amor Othat сделали em Deus pra doar amor Man,am,am,am,am,am,am Por que acontece aorenched em cuomula? Música Quem recebeu a graça só consegue amar Sente o calor da chama viva pra queimar O coração que cresce agora quer compartilhar Sente que é nascido em Deus na tua Quem recebeu a graça só consegue amar Sente o calor da chama viva pra queimar O coração que cresce agora quer compartilhar Sente que é nascido em Deus na tua Sente que é nascido em Deus na tua Amor 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 Eu ouvi falar em águas cristalinas Cercadas por montanhas majestosas Exibindo a vegetação Ouvi dizer que as suas flores nunca murcharão E tudo nessa terra é feito pra durar pra sempre Quanta alegria penso nos meus filhos Brincando até bem tarde com os seus amigos no nosso jardim Eu sinto segurança ao imaginar Que a maldade não existirá no coração dos homens Eu sei que perto eu terei os meus amigos Aqui eles não vão embora Não há doença que os atinja Não há distância que desuna A casa fica cheia e sempre estará Repleto de alegria e eterna gratidão Aquele que nos trouxe aqui Aquele que nos permitiu entrar nas portas Como herdeiros de seu reino de amor Que a glória seja dada a ti Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras Pra desfrutar-nos da alegria eterna no Senhor Que os moradores Ouço os moradores com seus instrumentos Tocando com vontade, cantou a mais bela música que eu já ouvi Suas poesias não carregam mais a dor Saudade é palavra arrancada de seus corações Hoje cantam plenitude de amor Louvores ao bondoso Deus, resumem a canção Sim, cruel, Cordeiro de Deus Sobre a morte vencedor Nos devolve a nossa bela história História de amor Sim, cruel, autor da alegria A ele a nossa eterna gratidão A nossa eterna gratidão E perto eu terei os meus amigos Aqui eles não vão embora Não há doença que os atinja a grama Não há distância que desuna A casa fica cheia E sempre estará Repleta de alegria E eterna gratidão Aquele que nos trouxe aqui Aquele que nos permitiu Entrar às portas Como herdeiros Como herdeiros De seu reino de amor Que agora seja Tara a ti, Senhor Cordeiro que nos resgatou Em terras estrangeiras Pra desfrutarmos A alegria eterna A nossa eterna gratidão A nossa eterna gratidão A nossa eterna gratidão A nossa eterna gratidão Amém Noite Por que que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol Temos ainda mais perguntas a fazer Não sei se alguém irá nos responder Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida Cansei de esperar Mas numa frase tão antiga Já tantas vezes repetida Respostas encontrei Entregar os meus caminhos ao Senhor Confia nele E o mais ele fará É fácil de cantar Preciso aprender Talvez Posso viver feliz Talvez Talvez A vida nunca traga explicações Mas Deus Mas Deus Em sua essência é amor Quanto Quanto Bater no coração Tão forte Tão forte dor Lembrou Lembro Deus Tem Uma grande obra Em mim Precioso Eu trevo Mais do que qualquer conquista Tem muito pra ensinar E essa verdade tão antiga Se for real em minha vida Vai devolver a paz Sem pegar os meus caminhos ao Senhor Confia nele E ao mais Ele mora É castigo te cantar Desse dia a Deus Posso viver feliz Sem pegar os meus caminhos ao Senhor Confiar nele Desse dia Mas no chão O teu abraço é melhor Lembra que somos irmãos E o Pai nos pediu Para darmos as mãos Sem mais ataques no olhar O teu sorriso faz bem Como se abrissem janelas Deixassem a vida de novo entrar Só o amor sabe ensinar Com amor vai me ensinar Então cuida de mim E eu cuido de você Eu serei tua força Você meu escudo fiel Pra mais longe chegar 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 Palavra ao poder Lembro da Mãe Ensinar Pode Erguer mil Castelos Refazer Estadas Ou tudo apagar Seja sua vida Amor Não só Palavras em vão Que nossos Passos Só deixem As marcas Que Cristo Deixou Que Cristo Então cuida de mim Que eu cuide você Eu serei tua força Você, meu escudo, fiel Pra mais longe chegar Pra mais longe chegar Pra mais longe chegar Eu serei tua força Eu serei tua força Eu serei tua gratidão Quando a música terminar Vai começar O meu louvor Eu serei tua força Que não se esconderá De belas melodias Sinceras Excelente adoração Queria ter as mais belas escolhas Pra viver o amor E trazer em cada gesto Cada palavra dita A tua essência Oh, Deus É o silêncio De uma vida Que revela A verdadeira Gratidão Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Que para te fazer feliz Mas vale a minha Mas vale a minha devoção Vai começar Vai começando O meu louvor O meu louvor Constrói o coração Que não se esconderá E não se esconderá E não se esconderá Por trás De belas melodias De belas melodias De belas melodias De belas melodias Se esconderá Sincera 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 Amém. 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 Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz. Quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido, em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido, por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. Dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido, por te amar tanto. Amar até o fim. Amar até o fim.